Que falta eu sinto de um abraço, que falta de uma aglomeração Mas só posso sair de casa, só depois da vacinação Eu só quero uma vacina, venha de onde vier Quero a Coronavike ou a Sputnik, seja lá o que Deus quiser Eu só quero uma vacina, venha de onde vier Seja a Coronavike ou a Sputnik, é de ser o que Deus quiser Eu não quero nem saber de onde vem essa vacina Pode ser dos Estados Unidos, pode ser da Rússia ou da China Eu quero é ser imunizado, fui!